Você, você, dá vontade de cantar, cantar, cantar Quando eu olho pra você, 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 dá vontade de dançar Quando eu olho pra você, 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 dá vontade de brincar, brincar, brincar Quando eu olho pra você, 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 dá vontade de sonhar Deixa a roda girar, deixa o mundo rodar, deixa o barco na peca, deixa o barco na peca, deixa a vida nos levar. Deixa a roda girar, deixa o mundo rodar, deixa o barco na peca, deixa a vida nos levar. Quando eu olho pra você, 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 dá vontade de cantar, cantar, cantar. Quando eu olho pra você, 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 dá vontade de dançar. Quando eu olho pra você, 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 dá vontade de brincar, brincar, brincar. Hoje eu olho pra você, você é você, dá vontade de sonhar Sou artista, sou poeta, sou brincante da alegria Quero ouvir a corezinha, dar o tom da melodia Sou do seguinte teatro, sou também me sanciongano Sou artista brasileiro, sou latino-americano Você, você, dá vontade de cantar, cantar, cantar Quando eu olho pra você, 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 dá vontade de dançar Quando eu olho pra você, 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 dá vontade de brincar, brincar, brincar Quando eu olho pra você, 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 dá vontade de sonhar Bate em favor, é super Vai Ei